e fala galera do garagem rj beleza bom estamos aqui na três estrelas na loja do amigo para gravar esse cara aqui esse aqui é um jipe renegade isso aqui é a versão Sport porém eles colocaram a roda do longitude cara ficou muito bacana quando viu o carro aqui esse carro é zero inclusive já tá até vendido tá com 30 km apenas só tirou da concessionária e trouxeram aqui para loja e o carro tá muito bacana porque ele tá com os bancos em couro tanto que tá bordado aqui é o jipe 1941 isso aqui eu vou até perguntar ele mas isso aqui eu acho que é pacote de loja galera isso que eu acho que foi um opcional da jipe que eles colocaram porque esse aqui é um esporte basicamente com os pacotes os acessórios que vem no longitude né como banco em couro detalhes das rodas que essas rodas são aro 18 225 55 aro 18 as duas esporte aro 17 tá e aí eu vi aqui atrás o esporte esse carro não é um esporte que o esporte não vem com essas rodas mas eles customizaram o carro aqui tá então ficou bem bacana o carro você vê que os bancos são originais em couro esse couro aqui também que vem na porta no esporte em tecido nós gravamos um recentemente tá olha o tapete tapete escrito renegade olha que bacana tapete escrito renegade detalhe aqui das saídas usb na parte de trás então antes de começar esse vídeo já deixa o like para que mais pessoas possam ver o vídeo mais pessoas possam ter acesso e conhecer o canal conhecer nosso trabalho tá essa loja aqui fica localizando barra taquara nosso amigo rafael trabalha aqui nela então você pode procurar eles aqui você que tem interessante comprar um carro zero eles vendem carro zero também e carro semi novo carro usado então tem para todos os gostos para todos os públicos também na descrição do vídeo tem preço do carro carro já foi vendido tá negociando ali eles até brincou ó já tô levando carro já vai lá gravar o vídeo mais porque esse cara tá muito bem montadinho tá e é um carro que nós gravamos um esporte recentemente é um carro com bom custo benefício tá já vem com esse motor o ponto 3 turbo quatro cilindros de 185 cavalos metanol 180 na gasolina 27 kg de torque então assim o carro é muito bem acertado câmbio automático de 6 march um câmbio oizinho um câmbio já conhecido detalhe aqui do freio de mão eletrônico tem que o status top controle de tração estabilidade detalhe aqui dos comandos do ar condicionado aqui o botão esporte tomada 12 volts entrada usb o usb do tipo c central multimídia enfim carro oferece bastante pelo que ele ele o preço dele né porque desde a versão um esporte que essa daqui ele já vem bem completinho só não vai ter um volante revestido em couro que vai ter na versão longitude e o painel é a única versão que tem esse painel digamos da geração anterior né que no meio tem um computador de bordo e aos redores você tem rotação e marcador de velocidade aqui nós temos detalhe do painel todo soft touch todo macio ao toque lembrando também que nós somos parceiros da empresa olho no carro você que vai comprar um carro usado ou sem novo com a presa placa do carro que você está interessado comprar você joga no site deles e faz uma pesquisa lá para fazer uma compra segura e uma compra tranquila tá bom bom vou mostrar vocês aqui o carro por fora carro tá bem bacana então galera acabei de falar aqui com o rafael aqui ele apareceu aqui ele falou que esse pacote que eles botaram no esporte tá custando 5.300 mais ou menos tá porque eles pagaram 5.000 alguma coisa que vem com as rodas do longitude e os bancos em couro tá então ficou fica um esporte que é basicamente o longitude né só que o longitude ele vai ter ainda a partir do ar-condicionado que vai ser digital de 2 zonas tá bom olha que bacana o couro dá uma dá uma rejovelecida né galera não parece parece bobeira mas fica bem bacana jipe 1941 aqui a logo porta-copos aqui o porta-objetos é bem bacana desse porta-objetos aqui aqui também também no lado detalhe do painel todo soft touch detalhe do caimento suave do painel com iluminação os jips costumam ter um acabamento muito bom na interna bem bem trabalhadinho detalhe aqui do banco do carona com é porta-objetos né você pode guardar alguma coisa ali pequenas compras detalhe aqui da logo bordo bordado no banco com a frente do chip cara tá bem bacana esse esporte em detalhe aqui do airbag de cortina lembrando todo jipe renegade já vem com airbag de cortina airbag lateral e airbag frontal olha detalhe das portas detalhe aqui da saída do som esse tapete achei muito bonito cara ele é de borracha uma borracha muito boa e é tudo desenhado o tapete aqui lá que legal sou de bola lembrando carro e 2022 aqui e as alugos as portas não é única que vai vir com o retrovisor assim ó preto fosco tá aqui tem a logo jipe seta no retrovisor tem essa borda aqui maior né para você ter maior visibilidade e aqui aqui na parte de trás nós temos aqui mostrar para vocês ó também detalhe em couro aqui na porta couro sintético porta garrafa os bancos em couro muito bacana e eles são bipartidos o que que é isso eu posso rebater somente essa fileira de cá e somente aquela fileira de lá com isso não consigo carregar alguém aqui atrás e tem maior capacidade de carga o teto é claro tem iluminação aqui atrás pqp para todo mundo só não vai ter para o motorista detalhe do rack de teto e aqui é onde você vai abastecer o tanque do renegade de gasolina ou etanol o porta-malas é aquele que a gente já conhece de 320 litros vou abrir aqui para vocês poderem ver a logo ter dois sete zero e aqui a logo esporte olha aí o bom do renegade é isso né é o espaço interno de por ser todo quadradão ele dá uma sensação muito boa de amplitude quem está passeando dirigindo aí ou vai viajar no carro desse você vai sentir muito bem dentro dele detalhe do step do tipo temporário tem a parte do triângulo detalhe aqui da iluminação ali bacana cara bem interessante carro tudo bem trabalhado aqui também detalhe da logo aqui lembrando a frente do jipe esse carro cheio de easter egg a câmera de ré câmera de ré que por sinal já vem desde a versão sport tá só que a sport ela não vem com sensores ó é só você mandar instalar um sensor de estacionamento que sair bem tranquilinho e o que eu achei bacana essa nova linhagem do renegade aqui a luz de ré né que agora são dos dois lados elas são em led então fica bem bonito carro quando você tá manobrando ali fica algo bem parece que é um carro mais caro né as lanternas também led são de série todas as versões do renegade contam com essa lanterna aqui ao contrário da linha anterior que a versão sport a longitude senão a sport já vinha com uma outra lanterna e a longitude já vem com aquela de led ea limita assim diante agora todas as versões vem com esse tipo de lanterna aqui que é mais bonito do que a geração anterior eles também contam com farol em led agora tanto que a longitude vem com neblina né a partir da longitude todos vem com neblina a sport no caso não tem neblina tá bom mas já tem aí o farol em led bacana farol em led ele pisca agora acerta dentro do farol e tem esse arco que de dia ele vira o drl né bem bacana nessa configuração todo preto as rodas cinza também combinado com o carro ficou bem interessante aí a versão esporte ela não vai ter a maçaneta pintada na cor do carro né por isso aqui ser uma uma cor preta o carro né ele não não destaca tantas maçanetas que não é pintada na cor do carro a chave tem abertura travamento abertura do porta-malas acionamento das luzes vou ligar aqui para vocês poderem ver ó ele já liga aqui a multimídia aqui para você junto é interessante aqui pé no freio e ligamos o carro aqui o carro tem câmera de ré é que legal dá para dar o zoom é bem interessante direção elétrica e aqui as trocas sequenciais aqui nós temos o o leitor de faz freio de mão que é eletrônico e aqui nós temos o computador de bordo com velocidade digital aqui a rádio que tá tocando 3p a 3p b economia autonomia drive assist que é assistente de condução informações do veículo temperatura do radiador temperatura do óleo de transmissão tensão da bateria ele dá quando der a próxima revisão do carro enfim bem interessante parte do turbo e torque e força g bom acho muito legal nesse carro é que desde a versão esporte que essa aqui ele já conta com frenagem de emergência aviso de de colisão leitor de faixa ele corrige direção isso é bem interessante tá detalhe aqui do acendimento do farol ajuste de altura do farol e iluminação do painel ele não vai ter o neblina né porque é a versão esporte então vai faltar aqui o botãozinho do neblina acamento aqui em cinza cinza grafite bem interessante detalhe da central multimídia que já é bem completinho na minha opinião por ser a versão esporte então acaba sendo bem interessante ó jipe esse 1941 que apareceu aqui que também tem aqui é referente o ano de fundação da marca jipe a multimídia conta com o aparelhamento com android auto e carplay o som do carro é bom o som do carro é bom eu falo sempre isso o som do jipe engraçado ele não é assinado mas é um som bom você sente uma qualidade no som só acho interessante a única coisa que peca nesse nosso carro aqui é o porta-malas mas se você quer um carro com porta-malas maior da própria jipe vai para o compas tá ó ó o som é bom aqui nós temos toda a parte do veículo e ligar a chave ele vai ativar tudo é tudo touch isso é bem legal os únicos botões físicos são de aumentar e diminuir o volume do rádio botar o rádio no mudo desligar a tela enquanto a música continua tocando e trocar a estação de rádio eles são únicos físicos outros são tudo touch ó dá para ver a parte de câmeras dá para desativar enfim tudo aqui na palma da mão parte de telefone conta pareado rádio e aqui a home da central multimídia que já indica hora temperatura externa enfim bem interessante né tá bem legal pessoal gosta bastante aí do jipe renegade e aqui os comandos do piloto de cruzeiro tá não é adaptativo mas ele conta com essas assistências aí retrovisor aqui normal não é foto cromático detalhe da iluminação do carro e temos também o quebra-sol com espelhinho e iluminação é bem interessante e o conforto que esse carro passa né quando você tá aqui dentro dele poder ele ser todo amplo né é bem interessante mostrar para vocês aqui a parte de trás e depois vamos mostrar para vocês a parte do motor para ter acesso ao motor galera você vai abrir aqui ó embaixo do do painel aqui ó vai ter uma aqui ó você vai puxar e vai ter acesso ao capô vidro elétrico retrovisor com acionamento aqui do da regulagem elétrica todos os vídeos são um toque sobe um toque desce que travamento abertura das portas lembrando que esse botão aqui de travamento abertura das portas você também tem na porta do carona que isso é bem interessante tá os bancos do motorista vai ter regulagem de altura regulagem da coluna coisa que o do carona só vai ter da coluna e para frente para trás já que na parte de trás galera mostrar para vocês o espaço é muito bom o acabamento se repete só não vai isso aqui é plástico também assim como na porta da frente tá mas tem couro aqui na para você apoiar o braço tem porta garrafa detalhe do porta revista e aqui o banco compra vocês que é rebatido tá vendo você rebateu o banco aí você ganha a capacidade de carga enquanto ainda dá para ir carregando uma pessoa no outro banco aqui estamos sentados atrás do banco do motorista se repara que o banco do motorista bem para trás mesmo assim eu não perdi aqui o espaço né eu tô com espaço para as pernas vocês podem reparar espaço aqui para a cabeça cara espaço para a cabeça esse carro aqui atrás é absurdo porque ele deixa lá na frente ele vai levar até lá atrás com o mesmo espaço né isso é bem interessante e aqui mostrar para vocês o motor tá aí o GSE T270 esse é o código do motor 1.3 turbo 4 cilindros transversais aqui tá a parte da turbina dele que lembra esse motor aí já tem um torque em baixa rotação se não me engano em 1750 RPM vai estar na descrição do vídeo aí parte de preço e ficha técnica esse carro foi vendido a 128 mil reais galera isso mesmo 128 mil reais já com as rodas do longitude bancos em couro os tapetes personalizados sendo que um esporte gol agora esse não um esporte comum na concessionária hoje tá saindo por nada menos do que 130 mil reais então assim cara quem comprou esse carro aqui fez uma um baita negócio né que ele tá levando um carro aí completo bem recheado e com preço competitivo né quer dizer pessoa vai ganhar dinheiro com esse carro aqui porque facilmente você consegue depois revender esse carro aqui com 132 133 mil por aí né bom também tem manta acústica aqui no capô que legal eu tenho tem gente que fala que tem alguns renegades que não vem com manta acústica realmente é isso aqui tem manta acústica no capô vai daqui para você manter o carro erguido tá que é isso tá visto aí o jipe renegade esporte com essa cara de longitude espero que você gostou do vídeo já deixa o like se inscreva no canal contato do consultor aqui da três estrelas na descrição do vídeo fala que vai através do garage rj venha conhecer aqui a loja deles conhecer um pouco do estoque é isso aí galera já encerrando o vídeo parte de consumo lembrando que também bota o consumo e autonomia do carro na descrição do vídeo mas de acordo com o esse segmento ele faz 11 na cidade 12,8 na gasolina na estrada no etanol 7,7 e na estrada no etanol 9,1 1.3 turbo com câmbio automático de 6 velocidades agora sim vamos encerrar o vídeo do jipe renegade valeu galera